Boa noite a todos, hoje é exatamente 28 de agosto de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita, e nós estamos no mês de outubro de 1860, e hoje vamos estudar um pouquinho sobre um planeta que amamos, Júpiter, então vamos envolver a nossa irmã Mita, que irá fazer a prece de gratidão, porque Mita e Carla irão conduzir o nosso estudo. Senhor Jesus, graças te damos pela oportunidade do estudo, uma das asas para chegarmos até a ti é o estudo. Através do estudo movemos o raciocínio, através do raciocínio podemos mover a nossa fé e através da nossa fé mover a outra asa, que é a asa moral. Ajuda a nos desligarmos dessa atividade de estudos, de leitura, de aprendizado. Um aprendizado que é primeiro intelectual para depois fazer sentido em nossa vida para colocarmos em prática. O que colocamos em prática só porque os outros fazem, só porque nos falaram, é uma coisa mecânica que com o passar do tempo ou abandonamos ou duvidamos. Então ajuda-nos Jesus para compreendermos esta obra, uma obra grandiosa, uma obra que custou o empenho, as energias e por que não dizer a própria vida de Allan Kardec que a doou para essa obra chegar até nós. Ajuda-nos Jesus para que possamos nos empenhar, para que nós possamos acelerar o nosso passo para chegarmos até ti, que espera por nós hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos ler sobre Júpiter. E Júpiter, na questão 188 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec, na nota de Allan Kardec, ele fala sobre Júpiter, está no nosso canal, vá lá, vou só dar uma pinceladinha, onde ele diz que Júpiter é mais evoluído, mais adiantado que nós, etc, etc, um planeta todo maravilhoso, que a maioria de nós não vai tão cedo para lá, tá? Fiquem sabendo. Mas, já foi falado de Júpiter na revista de agosto de 1958. Aguarde que a gente ainda vai gravar. Regravar. Regravar, exatamente. E Júpiter, da parte científica, é assim, Júpiter é um planeta que ele é composto 86% de hidrogênio e 14% de hélio. A gente vê o gelo de Júpiter, é um gelo sólido, gasoso, né? É como se fosse o gás carbônico, gelo seco, isso que eu quero dizer para vocês. E ele é o maior planeta do nosso sistema solar, supera todos os outros planetas, tanto em massa quanto em volume. Uma curiosidade que eu não sabia, que aprendi também, é que existem planetas sólidos, rochosos e os gasosos. E ele, porque para mim tudo era sólido, mas eles são gasosos. Júpiter é um planeta gasoso. A massa de Júpiter, ela é 300 vezes maior que a da Terra e diâmetro de 140 mil quilômetros. É cerca de 11 vezes o diâmetro da Terra. Dentro de Júpiter, cabem mais de mil planetas iguais à Terra. Se a Terra fosse uma uva, Júpiter seria do tamanho de uma bola de basquete. Júpiter possui, segundo umas pesquisas, 79 luas. Carla encontrou até 99 luas, que são satélites naturais. E os mais conhecidos e os mais importantes são Ganymedes, que é a maior lua do sistema solar. E o Europa, Calisto e Amalteia. Dessas luas, 53 luas são nomeadas e 26 estão aguardando nomes oficiais. A temperatura média em Júpiter é menos 121 graus Celsius. Então vamos, novamente, a uma mensagem do Espírito Georges, pela média Senhora Costela. Diz Georges, infinitamente maior que a Terra, o planeta Júpiter não apresenta o mesmo aspecto do de Marte. É inundado por uma luz pura e brilhante, que ilumina sem ofuscar. As árvores, as flores, os insetos, os animais, dos quais os vossos são o ponto de partida, ali são maiores e aperfeiçoados. Aqui é importante a gente notar que ele está falando que parece, mas pelo que a gente viu, o planeta é um planeta gasoso. Então é diferente do nosso. Tudo isso que ele está falando é de uma outra estrutura, de uma outra dimensão, porque não é do sólido, do material, do sólido. É porque a gente tem que entender, nesse processo de evolução, o Espírito evolui, o corpo físico evolui e o planeta evolui. O que é feito da nossa... Exatamente. Por exemplo, o que a gente aprende quando a André Luiz fala que eles estão chegando na crosta, que é na Terra, qual é a primeira coisa que eles falam? Da vibração da densidade. Isso provoca uma densidade ainda no planeta. Nós sabemos que nós pensamos e nós plasmamos o que pensamos. Isso também vai contribuindo para a densidade do planeta. Agora imagina um planeta de Júpiter, onde o bem domina. Eu me recordo que a revista Espírita, de 1858, nós já estudamos, mas na época nós não gravamos. Então essa é uma pendência que nós temos, mas em breve, se Deus quiser, iremos resolver. Mas a gente para aí para pensar, e ele diz assim, eu me lembro que em Júpiter ele diz que os animais de lá já não tinham mais patas, mãos, e que os animais faziam os trabalhos mais duros. Lembra disso? E eu me recordo também que as casas, eles tinham uma base, mas as casas deles já ficavam flutuando. Então tipo assim, congresso em Curitiba, vão todas as casas para Curitiba. Então você já não necessita mais de avião, já não necessita mais de mala, não precisa, vai tudo. Já imagina gente, as plantas, ele fala que tem plantas como se fossem transparentes. Em tempo desse eu buscando, aqui na Terra existe uma plantinha que parece feita de água, de tão linda, e eu logo me reportei a Júpiter. Então a gente vê que a matéria se torna bem menos densa. Por quê? O nosso contato com a matéria, esse processo do contato com a matéria, é uma experiência, onde eu aprendo a dominar a matéria, é administrar a matéria, entendeu? Então esse é um processo. À medida que eu vou evoluindo, eu já não necessito ter o contato com uma matéria tão grosseira. Lembra que as casas eram dos produtores de cada um. De cada um. De cada um. E aqui ele diz assim, ó, os insetos animais, e ele diz, dos quais os vossos são o ponto de partida. O ponto de partida dos animais. Aí um pouco, quando vai falar do animal, tá achando que dessa encarnação mesmo, que daqui a pouco ele vai... Quando a gente estuda Júpiter, a gente vê o quão longe ainda estão dessa individualidade, né? Só recapitulando, a temperatura é igual e deliciosa. A harmonia das esferas encanta os olhos e os ouvidos. A forma dos seres que o habitam é a mesma que a vossa, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. É a diferença, né? Não tem mais a necessidade da alimentação. Logo, não existe mais um sistema digestório. Não tem mais. Então nada de... Ele não precisa evacuar mais nada, excretar nada. Acabou. Vivem 500 anos, né? É, vivem 500 anos. Então mudou tudo totalmente. Porque lembra, o nosso organismo ainda está muito próximo da animalidade. Tudo que o nosso organismo faz, os animais fazem, gente. Não somos submetidos... Aí ele dá a entender de que ele é de lá, né? Não somos submetidos às condições materiais de vossa natureza. Não temos necessidades, nem as doenças que lhe são consequência. Somos almas revestidas de um envoltório de áfano, que conserva os traços de nossas passadas migrações. Aparecemos aos amigos, tal como nos conheceram, porém, iluminados por uma luz divina, transfigurados por nossas impressões interiores, que são sempre elevadas. Se a gente fosse se transfigurar nas nossas impressões interiores, não ia ser legal. Melhor ficar com essa máscara mesmo. Vocês entenderam isso? Já reflete. Transfigurados por nossas impressões interiores. Aí a gente já pega logo o livro Obreiros da Vida Eterna, o caso lá do psiquiatra com a namoradinha dele, com a esposa dele de 20 e pouquinho aninhos, né? Porque André Luiz se espantou quando é no momento do sono. O livro Libertação. O livro Libertação, é verdade. O livro Libertação que a gente estudou recentemente. E aí ele se espanta de ver a situação, que é aquilo que o nosso Senhor Jesus fala, que é a túnica nupcial. Como a Terra, Júpiter é dividido num grande número de países, de aspectos variados, mas não de clima. As diferenças de condições são determinadas apenas pela superioridade moral e de inteligência. Não há senhores nem escravos. Os mais elevados graus são marcados somente pelas comunicações mais diretas e mais frequentes com os Espíritos puros e pelas mais importantes funções que nos são confiadas. A hierarquia de lá é pelo serviço, é pela pureza moral, não é? Pela elevação moral. Não é por dinheiro. Vossas habitações não vos podem dar nenhuma ideia da nossa. A de vocês, de tijolo, concreto, não chega lá. Pois não temos as mesmas necessidades. Precisa banheiro? Não. Na sala de jantar? Dormitório, outra coisa. Cozinha. Cultivamos as artes chegadas a um grau de perfeição desconhecidas entre vós. Gozamos de espetáculos sublimes. Entre eles, o que mais admiramos, à medida que melhor compreendemos, é o da inesgotável variedade das criações. Variedades harmoniosas que têm o mesmo ponto de partida e se aperfeiçoam no mesmo sentido. A gente não dá nem para a gente compreender o que são esses espetáculos sublimes. Lembrando que nos mensageiros, quando o André Luiz fala, que é quando a esmalha vai tocar. E ela toca e eles ouvem uma música, ela só tocando. Ela é só som. Tem cores. E aí eles ouvem uma letra e tem cores. Então, esses espetáculos sublimes, a gente não consegue nem imaginar o que seria isso. Essa variedade de harmonia. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana, nós os encontramos engrandecidos e purificados. E o desejo incessante que temos de alcançar o plano dos Espíritos puros, não é um tormento, mas uma nobre ambição que nos impele ao aperfeiçoamento. Estudamos incessantemente com amor para nos elevarmos até eles, o que também fazem os seres inferiores para nos igualarem. Ou seja, como ele fala, no plano dos Espíritos, o que a gente deduz aqui? Júpiter ainda não é um planeta de Espíritos puros, mas é uma nobre ambição. Ou seja, não é uma coisa assim, fazer por fazer. E outra, estudo de novo. Quem não gosta de estudar, acho bom começar a se ambientar. Porque quanto mais elevado o Espírito, não abandonamos o estudo. Porque o estudo incessante, o que melhora? Melhora a inteligência e a moralidade, ela acompanha depois por esse exercício da inteligência. Não é uma coisa, vamos repetir porque a tia falou. Não, vamos raciocinar, ver se isso, o que compete a gente, o que a gente compreende e entende disso e ir exercitando. Então, olha, estudamos incessantemente e a gente tem preguiça de ler um livro, né? Porque o estudo sério expande a nossa consciência, expande o nosso campo de atuação. É, para nós é um tormento nos tornarmos um Espírito nobre? É, é por isso que ele diz assim, ó, o desejo incessante que temos de alcançar o plano dos Espíritos puros, não é um tormento. Não é um tormento, que no nosso caso, para nós nos igualarmos, nos aproximarmos, para nós evoluirmos, para nós é um tormento. É um sacrifício fazer o bem. Para nós é um tormento, é um sacrifício. O Espírito diz, nossa, como é difícil. Eles não existem mais isso. E eles almejam já ser um Espírito puro. Seria a primeira ordem, classe única, lembra? Espírito puro. E não é um tormento para eles. Por quê? Porque já é prazeroso fazer o bem. Eles não mais se debatem com vaidade, com orgulho, com egoísmo. Acabou. Muito bom, né? Vossos pequenos ódios, vossos ciúmes mesquinhos, nos são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade nos une. Os mais fortes ajudam os mais fracos. É da lei, né? É da lei, né? Que a gente não obedece, né? Não. Os mais fortes querem dominar os mais fracos. Em vosso mundo, tendes necessidade da sombra do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Aqui, esses contrastes não são necessários. A eterna luz, a eterna bondade, a calma eterna da alma nos acumulam de uma eterna alegria. Eis porque o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Se foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, jamais pôde representar as alegrias do céu. E por quê? Porque não conhece. Porque para nós, todos os lugares, quando falam o que é o céu, que a gente aprendeu, que as religiões falam, é um lugar de prazer, de gozos, o tempo todo. Descansa até o céu. Ou seja, isso é uma visão de uma mente preguiçosa. O que o preguiçoso quer? Descansar. Gozar, gozar, gozar. Então, vamos descansar o que a gente quer, que é só ficar vendo, olha, não sei, chegar no paraíso. O que a gente faz no paraíso? Nada, só se diverte. E contradizendo a fala de Jesus, meu pai trabalha. E o trabalho é uma lei divina e uma coisa que faz, quem já fez um trabalho que goste, ou pelo menos alguma coisa que se empenhe, vê que isso dá um rosto, dá uma satisfação. É o que muda, é o que dá, vamos dizer assim, não vê o tempo passar, dá aquela alegria. Como diz a tia, estudar é bom, né? Do tempo passar rápido. Olha, a gente grava três, quatro obras, nem vê o tempo passar, já acabou. Mas para quem ainda não tem isso, ainda tem aquela coisa de só de gozar, de prazer, isso é um tormento. Por isso que para nós precisa ter o mal para a gente saber o que é o bem. Ter a luz, a sombra para saber o que é a luz. Porque na realidade, com o tempo a gente vai sabendo. Na realidade, não existe a sombra, né? É a ausência da luz. A gente precisa ainda fazer um exercício, porque a gente diz assim, olha, não existe a treva, é a ausência da luz. Ah, existe sim. Não, não existe. Então a gente precisa fazer esse exercício ainda. É um outro entendimento. E até lendo aqui, quando ele fala aqui, a eterna luz, a eterna bondade, a calma eterna, ele diz assim, ai, já estou achando muito xoxo. Porque aí eu me enquadrei exatamente como eu me disse, é porque a gente não tem nem capacidade. Eu achei muito tranquilo lá. Ele diz tudo. E até no estudo, qual é a nossa visão? Ah, cheguei aqui no topo, pronto, não vou fazer mais nada, agora é só descansar. Aí passei no concurso público, agora já vou pensar na minha aposentadoria. A gente sempre quer o nada fazer. E o universo não é nada fazer. É mudança, é movimento. Então ele fala assim, a eterna luz, a eterna bondade, a calma eterna da alma nos cumulam de uma eterna alegria. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Se foi engenhoso para pintar os tormentos do inferno, jamais pôde representar as alegrias do céu. E por quê? Porque sendo inferior, só tendo suportado sofrimentos e misérias, não foi capaz de entrever as claridades celestes. Não vos pode falar senão do que conhece, como o viajante descreve os países que percorreu. Mas à medida que se eleva e se depura, o horizonte se aclara e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que ficou para trás. E aí a gente pode compreender isso, como diz a tia. Se a gente fosse na época da Idade Média, a gente fazia vingança e era correto. Era correto se vingar. Era correto, era lícito, era até honroso. Se a gente for há um tempo, na década de 50 no Brasil, um homem que matava mulher podia alegar legítima defesa da honra e achava isso honroso. Isso era honroso, era uma coisa certa a fazer. Hoje, a gente já olha para trás e dizia, meu Deus, que gente bárbara, né? A gente fazia isso, a gente queimava a gente viva. A gente achava que um homem matar uma mulher era legítima defesa da honra. Então, isso a gente deixa, a gente compreende esse passado de mal que ficou para trás e o bem para frente. Em Júpiter, ele sabe, olha, a gente está aqui, mas a gente sabe de onde veio, mas agora a gente vai buscar o quê? Só o bem, através do estudo incessante, através dessa, como ele diz, essa vontade de chegar a ser espírito puro. Esse desejo incessante. O nosso desejo, a gente tem desejo, mas como diz o livro dos espíritos, a gente só tem fala, né? Só da boca para fora. Fazer o esforço a gente não quer. Continua, Geórgios. Já outros espíritos tentaram vos fazer compreender, tanto quanto o permite a vossa natureza, o estado dos mundos felizes, a fim de vos estimular a seguir o único caminho que a eles pode conduzir. Mas há entre vós o que estão de tal modo ligados à matéria, que ainda preferem as alegrias materiais da terra às alegrias puras reservadas ao homem que sabe desligar-se delas. Que gozem, pois, enquanto estão aqui, porque um triste revés os espera, talvez mesmo nesta vida. Os que escolhemos para nossos intérpretes são os primeiros a receber a luz. Infelizes, sobretudo, os que não aproveitam o favor que Deus lhes concede, porquanto sua justiça pesará sobre eles. E aí eu vou usar, como disse o Espíritas Instruídos. E eu vou pegar o final do Lázaro Redivivo, como ele diz. Só na morte, para a gente compreender o objetivo e para quem te caminha na vida. E lembrei também do Tassiano, que a gente fica naquela vida renitente de orgulho, de vaidade. E só no final, já desgastado, já com as forças se esvaindo, com muita dor, com muito sofrimento, para a gente reconhecer que tem uma coisa acima da gente. Aí ele diz, olha, não tem bem, a gente ainda prefere as alegrias materiais da terra. E aqui a gente brinca, como falou a tia, quando a gente lê o de Júpiter, e aí a gente faz o lanche depois. Quando chega no lanche, nós não vamos para Júpiter mesmo, porque na hora do lanche a gente vai para o lanche. E aí a gente ainda precisa disso, ainda gosta disso. Mas eu acho essas comunicações que chegaram entre nós, através do Kardec, é assim. Tem um passo mais à frente. A gente precisa saber onde a gente está, mas mirar sempre mais à frente. E tem outras mensagens de Kardec, ele fala que se a doutrina espírita, só por isso, por mostrar, a que nos leva a nossa transformação moral, que são esses mundos ditosos, isso por si já valeria. Porque ser bom para quê? E ele deu uma aí, no olho, nos médios. Ele deu uma chamada, ele disse, os que escolhemos para nossos intérpretes, que são os médios, são os primeiros a receber a luz. Então, ele disse, tudo que ele escreveu foi pelas mãos de alguém. Então, ele disse, esse alguém, ele tem que se comprometer muito mais. Poxa, saiu por ti, e ainda assim, tu não conseguiu entender? Aí, é para acabar, né? Tu tem que ser o primeiro de saber que isso não é teu. Que isso não é teu, exatamente. E aí, para todos os espíritas também fica isso, né? Infelizes daqueles... Nós estamos lendo. Infelizes, sobretudo, os que não aproveitam o favor que Deus nos concede, desse conhecimento todo, desse manancial, desse aprendizado. Finalizamos o estudo hoje e a tia pede para avisar que teremos um recesso, uma férias de 13 dias e só retornaremos as gravações dia 18 de setembro. Não fiquem aflitos, revisem estudos e fiquem todos com Deus guardados, descansem na paz. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir, para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal. E toca o sininho. Porque, quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, aos amigos espirituais que aqui se encontram, nos instruindo e nos acompanhando. E até dia 18 de setembro, se Deus assim permitir. E até dia 18 de setembro. E até dia 18 de setembro.